E o professor Pasquale Cifro Neto. A nossa trilha sonora é com muito rock, Raimundos. A gente encontra vocês logo depois do Bem-Estar. Até já, hein? Bom dia, muito bom dia. Bem-vindos ao encontro dessa quinta-feira. Bom dia pros meus parceiros, Manuel Soares. Bom dia, bom dia, Aninha. Bom dia, Ana, bom dia, gente. E olha só que maravilha. Quem vai passar essa manhã com a gente? O ator Dan Suba, com o Eugênio da Madela. A atriz Heloísa Jorge, que está no elenco da série Sobre Pressão. A jornalista e a nossa parceira, Maíra Azevedo, a Tia Mar. E o professor Pasquale Cifro Neto. E olha só que bacana. Vai ter rock na nossa trilha sonora de hoje. Desculpem, é emoção. Com a banda Raimundos. Faz barulho. Pode tocar, pode tocar. Vamos lá. Ela me diz, é tarde e mete, olá, já de que sobe. O cheiro me faz dormir, sempre. Vê você na cidade, tudo que tem lá. O amém sumiu, diz que horas são que eu vou dormir. Vai! Faz barulho e tocou! Caramba, sou muito fã de vocês. Bem-vindos e bom dia. Olha só, o Eugênio, o Dudão Stuba, que está aqui com a gente, está causando uma hora alvoroço em A Força do Querer. Bom dia para a galera aqui, um prazer estar com vocês. Poxa, Raimundos. Valeu. Parabéns, que honra, todo mundo aqui, obrigado. A gente ainda é mais condescendente com o homem do que com a mulher, quando a gente fala de traição. Eu acho que ela tem razão também, totalmente. Eu quero colocar o Digão na história. E aí, o que você acha? Não, estou solteiro. Está solteiro? Mas os homens são mais solidários com os outros, você acha isso? O homem tem aquela parceria, assim. Fechamento. É, tem um fechamento forte. E realmente assim, o homem não aceita, porque o cara seja corno manso, uma coisa assim, o cara não aceita a galera. Mas enfim, eu prefiro ter a minha própria opinião e seguir o meu caminho. Perfeito, olha só. Fala, Digão. Eu estava pensando aqui, o que deve doer mais? O cara ficar pensando que está sendo traído, ou se o cara foi traído mesmo, assim. Tipo, eu acho que o ficar alimentando uma coisa que não existe, eu acho que dói mais. Porque de repente descobrir logo e, enfim, tomar uma atitude, né? Sei lá. E aí, Dan? Não, às vezes o cara fica pensando que está sendo traído por medo de se envolver também, né? Ah, sim, falar uma canção que na América... Raimundos cantando, ah, isso ia ser uma coisa maravilhosa. Eu ia falar do Milton, mas eles falaram antes. Mas os meus amigos, eles estão aqui no palco. Milton, já foi eleito. É isso aí, Milton. Essa canção belíssima tem melodia do Milton Nascimento e letra do Fernando Branche, que era torcedor do América, do Rio de Janeiro. Já que a gente está falando de amizade aí, os Raimundos, você acabou de falar, né, Digão? São amigos. Vamos de música? Vamos sim, pô. Vamos coroar esse dia. É, claro. Os nossos irmãos aqui, né, estão aqui no palco. Aí tem a nossa equipe também, que eles são nossos amigos, estão lá defendendo a gente. Nosso escritório, né? Os fãs? É, e eu queria aproveitar também pra mandar um beijo pra quatro pessoinhas que eu amo demais, que além de meus filhos amados, são meus melhores amigos, que é Alice, Luca, Giulia e Rick. Eu amo vocês. Valeu, Digão! A minha prima arranjou um namorado, o nome dele e ela diz que é o pão. Vou chamar de pão doce, vou chamar de pão fogo, eu chamar de pão chocho. É, se eu sou pão, aquele pão, aquele pão que ela chama é o pão duro, o padeiro. Eu já falei com a Maria, que o namoro é sem futuro, namorar com o padeiro, se o padeiro é um pão duro, eu chamo é de pão chocho. É, se eu sou pão, aquele pão que ela chama é o pão doce, eu chamo é de 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 pão doce. Aproveitar, já tá nas lojas aí, nosso DVD acústico, participações, músicas, especiais, é isso aí. Valeu, boa tarde, gente, até amanhã. Dá aqui pra mim, pra mostrar. Mesmo, meu pão. Vamos de mosa. Vamos lá, palma aí. Vamos lá, palma aí. O homem censurou, tava de mau humor, não tinha dormido bem porque não levantou. É se come, é se parrão, se nós fizesse um som que ultrapassasse a barreira das AMFM dos elevados. Aí sim, dá um cilindro e mostra o seu dedo só Quando eu te vi, o meu calçom se abriu e caiu uma lágrima De um, dois, dois Meu cabelo é ruim, mas meu pé é de fim Você, seu salgadinho, você vai gostar de mim Seu teu cabelo, você vai chorar até o fim Só pra rimar ruim, pois se alguém atingir, você vai gostar de mim Encontro